Pessoal, eu estou vendo muitas pessoas comentando sobre uma suposta voz misteriosa em um vídeo feito pelas primeiras pessoas que chegaram até o local do acidente da cantora Marília Mendonça. Ouça com atenção. Não tem ninguém falando lá dentro não? Tem não, esse menino aí abre a porta, ele não deixou. Quem não deixou? Não tem como abrir não, mas não vai focar ela lá. E aí pessoal, conseguiu ouvir alguma coisa? Olha só agora esse vídeo aqui, eu dei uma melhoradinha no áudio e tentei fazer com que essas vozes ficassem mais evidentes. Não tem ninguém falando lá dentro não? Não, é sim. E aí a tua foto não, o cara não deixou. Quem não deixou? Vamos focar ela lá. Agora eu vou passar de novo, sem então esse tratamento no áudio que eu dei, para ver se você consegue ouvir então o áudio original. Não tem ninguém falando lá dentro não? Não tem não, esse menino aí abre a porta, ele não deixou. Quem não deixou? Não tem como abrir não, mas não vai focar ela lá. Bom, então vamos tentar entender agora se isso realmente é real e de quem poderia ser essa voz. Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, primeiro nós vamos entender uma questão aqui. Seria possível filmar, fotografar algum espírito ou mesmo captar a voz dele como ocorreu aqui nesse vídeo? Isso causa uma divergência muito grande no meio espírita, porque há médiums que dizem que sim é possível e há médiums que dizem que não. Então há quem diga que não, que não é possível, que só seria possível se esse espírito se materializasse, como ocorreu aqui nessa fotografia que vocês estão vendo aí na tela. Mas há quem diga que sim, que é possível, porém um médium estaria junto, teria que estar junto ali naquele momento. Mas não entenda esse médium como alguém que vai para o centro espírita, que trabalha lá na mesa, enfim. Pode ser uma pessoa que tenha essa mediunidade um pouco mais aguçada, porém nem saiba que a tenha. E essa pessoa nem precisa ser espírita, tá gente? Então só dela estar ali naquele ambiente e ela tem essa mediunidade um pouco mais desenvolvida, então o espírito vai utilizar essa mediunidade, a energia da pessoa, vai utilizar o ectoplasma dela então para se manifestar. É mais ou menos como aquela pessoa que tem medo de ver espíritos. Tem aquela pessoa que acorda de madrugada, quer ir no banheiro, quer ir beber água, mas não vai por medo ali de encontrar algum espírito no corredor, na sala, na cozinha, enfim. Não adianta, se você não tem essa mediunidade desenvolvida, você não vai ver nenhum espírito, nem vai ouvir, nem vai sentir. Por mais que esse espírito esteja perto de você ou esteja aí na sua casa, então não há por que você ter medo. Você só vai ter esse contato então com esse espírito, você só vai perceber o plano espiritual caso você tenha essa mediunidade mais desenvolvida. Então pessoal, eu acredito que sim, eu acredito que é possível fotografar um espírito, filmar um espírito ou mesmo captar a voz dele, até porque os espíritos, eles conseguem, por exemplo, mover objetos muitas vezes, algumas outras vezes, esse espírito consegue até tocar na pessoa, mas óbvio, a pessoa tem que ter então essa mediunidade operante para que isso aconteça. Então nesse caso ali do vídeo, daqui a pouco eu vou mostrar de novo para vocês, vocês vão ouvir novamente. Naquele caso ali, havia uma pessoa com a mediunidade mais desenvolvida naquele local, por isso que foi possível captar então essa voz. Mas então pessoal, nós precisamos entender também o seguinte, a maioria desses casos que a gente vê na internet de fotos, de vídeos ou mesmo de áudio, são fraudes, a maioria são fraudes. Muitos desses casos, na verdade, a pessoa pode se confundir, achar que está filmando ou fotografando um espírito e na verdade não está, mas a maioria dos casos realmente é fraude. Uma pequena parcela então que é verdade nesse sentido. Então nós precisamos ter muito cuidado na internet porque muitas vezes aquilo tudo não passa de fraude. Mas então pessoal, é possível sim filmar ou fotografar ou mesmo captar o áudio de um espírito. Inclusive, os nossos entes queridos podem se comunicar com a gente através de um processo que se chama transcomunicação. É quando o nosso ente querido se comunica com a gente através de aparelhos eletrônicos, pode ser televisão, pode ser até telefone. Mas esse é um processo um pouco mais complicado e eu vou trazer isso bem especificado em um futuro vídeo. E para o maior entendimento desse vídeo aqui agora, que nós estamos conversando aqui, nós precisamos entender o que é um EVP, que é quando alguns aparelhos, como um rádio, conseguem captar a voz de algum espírito. E nós vemos muito isso hoje em dia no YouTube, tem muitos canais que fazem isso. O pessoal usa um aparelho que, se não me engano, o pessoal chama de Spirit Box, onde esse aparelho fica captando várias estações de rádio e fica mudando a frequência muito rápido. E então, nessas mudanças de frequência, às vezes, o espírito ali que está falando do lado, esse aparelho consegue captar essa voz. Se não for isso, se tiver outra explicação para esses aparelhos Spirit Box, quem souber, por favor, coloque aqui nos comentários para que a gente fique bem informado sobre isso. Então, eu vou mostrar para vocês novamente esse EVP que teria sido captado nesse vídeo no dia do acidente da cantora Marília Mendonça. Esse vídeo foi feito por um grupo de pessoas, esse grupo chegou lá, se não me engano, foram as primeiras pessoas que chegaram até o local após a queda do avião. E só um detalhe, pessoal, quando eu fiquei sabendo disso que me passaram, eu procurei esse vídeo em várias fontes, tanto no YouTube quanto no TikTok, para eu ver se eu consegui ouvir a mesma voz em várias fontes diferentes. Em todas elas eu consegui ouvir. Eu vou mostrar para vocês agora, então, dá para ouvir alguém falando para baixo e depois o me ajuda. Então, pessoal, eu vou passar para vocês aqui primeiro o vídeo sem o tratamento do áudio. Olha só, escuta bem. Não tem ninguém falando lá dentro, não? Não tem não, esse menino aí, abre a porta, o cara não deixou. Quem não deixou? Não tem como abrir, não, mas tudo é. Vamos focar ela lá. Agora eu vou passar para vocês aqui o vídeo com o áudio que eu tentei destacar, então, essa voz. Olha só. Não tem ninguém falando lá dentro, não? Não tem não, esse menino aí, abre a porta, o cara não está indo e desceu. Quem não deixou? Não tem como abrir, não, né? Vamos focar ela lá. De novo, pessoal, vou passar de novo para vocês, ó. Não tem ninguém falando lá dentro, não? Não, esse menino aí, abre a porta, o cara não está indo e desceu. Quem não deixou? Não tem como abrir, não, né? Vamos focar ela lá. Bom, pessoal, na minha opinião, trata-se realmente de um EVP. A voz de algum espírito foi captada ali. Quem seria, né? De quem seria essa voz? Qual espírito que seria? Mas, primeiro, a gente não pode descartar também a possibilidade de ser uma pessoa encarnada. Pode ser alguém que estava ali um pouco mais afastado, por isso que a voz saiu um pouco mais baixa. Essa pessoa talvez mostrando para outra que o avião estava lá embaixo, né? E essa pessoa pedindo também ajuda, talvez para descer ou para subir de algum lugar. Enfim, nós não podemos descartar essa possibilidade. Mas, como eu já disse, para mim parece sim ser um EVP, ser a voz de algum espírito. Mas qual espírito? Pode ser algum espírito que estava ali junto com algum daqueles encarnados, né? Que estava acompanhando algum daqueles encarnados. Pode ser algum espírito que estava por ali, que não tinha nada a ver com o acidente, né? Nesses dois casos, esses dois espíritos poderiam estar muito bem pedindo ajuda, estar sofrendo ali. Mas pode ser também o espírito de um dos ocupantes do avião. Óbvio que pode. Porque nós precisamos ter em mente o seguinte. Quando nós desencarnamos, todos nós passamos por uma certa confusão mental. Todos nós, sem exceção. Não importa a maneira como nós desencarnamos. Essa confusão mental pode durar alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, alguns dias, semanas, anos, décadas, séculos. Em alguns casos, até milênios. Isso tudo vai depender da vida que você viveu aqui enquanto reencarnado. Se você buscou a sua reforma íntima, se você vai desencarnar com um certo conhecimento sobre a espiritualidade, a tendência é que essa confusão mental seja breve, né? E agora, quando a pessoa não procurou a reforma íntima, viveu uma vida totalmente desregrada e vai desencarnar sem nenhum conhecimento sobre a espiritualidade, então essa confusão mental pode se estender um pouco mais. Então, pode ser, sim, que esse espírito, essa voz seja de algum espírito que estava ali naquele avião. Esse espírito desencarnou ali, né? No momento da queda e estava passando por essa confusão mental, saiu do avião, nem viu que a porta estava fechada. Começou a subir ali para pedir ajuda, porque talvez naquele momento ele ainda nem tinha a noção de que estava desencarnado. Mas, obviamente, todos os cinco foram resgatados e estão, nesse momento, em postos de socorro, estão sendo tratados, estão tendo a sua mente reequilibrada e já já eles estarão prontos para a readaptação deles ao plano espiritual. Porque nós voltamos ao plano espiritual, né, pessoal? Quando a gente desencarnar, a gente não estará indo para lá pela primeira vez. Nós estaremos voltando, então nós precisaremos passar por essa readaptação. Então, todos eles estão, nesse momento, sendo cuidados, sendo tratados. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Aproveita para conferir se você está inscrito, se você deu um joinha, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja. Um fraterno abraço a todos e que assim seja.